Com mais de 5 milhões de refeições servidas, o restaurante popular de Lauro de Freitas completou 10 anos de serviço à população. Seguindo as regras de qualidade, o restaurante serve a estudantes, trabalhadores e idosos 3 mil pratos todos os dias. Inaugurado no dia 30 de setembro de 2008, o equipamento conta com uma equipe de nutricionistas que atendem não só o restaurante, mas todo o sistema de segurança alimentar e nutricional do município, composto pelas cozinhas comunitárias da Itinga e Portão, e também pelo Banco de Alimentos de Portão. Geralmente nós fazemos atividade de educação alimentar e nutricional, como palestras, oficinas culinárias saudáveis e exposição de alimentos. Então, essa aqui é uma mesa de exposição, que nós geralmente, quando temos atividades, colocamos na mesa de exposição com alimentos que são geralmente saudáveis, que as pessoas não têm costume de fazer uso no seu dia a dia. Então, colocamos na mesa explicando a importância de consumir esses alimentos no seu dia a dia. A prefeita ressaltou a importância do sistema de segurança alimentar e nutricional para os munícipes de baixa renda. Nós já temos um banco de alimentos sendo construído aqui, já implantamos duas cozinhas comunitárias, um banco de alimentos desde o início do meu governo e o programa de aquisição de alimento, o PA. E vamos continuar fazendo isso, porque nada melhor do que garantir que as pessoas tenham dignidade. E nós temos através do Bolsa Família, do Programa de Segurança Alimentar, do Minha Casa Minha Vida e da educação. Aqui no restaurante popular, nós temos, estamos comemorando 10 anos e a gente tem uma preocupação essencial com a qualidade. Porque a gente entende que o indivíduo, ele precisa ter acesso à alimentação, ele precisa ter acesso à alimentação, principalmente de qualidade, balanceada nutricionalmente, rica em nutrientes, para que você evite doenças, certo? Além disso, a gente conta com atividades de educação alimentar e nutricional que são realizadas toda semana para os comensais daqui do restaurante popular. Legenda Adriana Zanotto